Fala meus amigos, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui Uma caixa que veio hoje Cheia de cartuchas Todos cartuchos paralelos Beleza? Vamos ver o que veio nessa caixa Bom, temos aqui um jogo Que eu acho que deve ser esse aqui Que está escrito embaixo Raiden de Densetsu Nunca nem vi World Heroes 2 Esse aqui, cara Ah não, não é não Ninja Kiki Nossa Pensei que era um outro jogo de lutinha Muito bom Desert Striker Alien 3 Galera, lembrando que todos esses itens aqui Vão estar disponíveis pra venda, tá? Vou tentar fazer um precinho bem bacana Pra ir tudo hoje já Battle Cars Battle Battle Masters Battle Masters, tá? Battle Masters Vamos lá B-Ball Esse jogo aqui é divertido, hein, cara Legal pra caramba NBA Jam Axley Esse jogo aqui também é legal, hein De navinha R-Type Também é outro jogo de navinha Legal Bacana pra caramba International Superstar Soccer 2 Dispensa apresentações Dispensa apresentações, né Jogaço Hyper V-Ball Esse aqui nunca joguei, não Tiny Toons Adventures Jogo bom também Esse aqui é o Olympic Summer Games Nunca vi Ixi, NBA Live 96 Batman Forever Tem mais jogos aqui, ó Tem mais jogos aqui, ó Pô Ixi, isso aqui nem sei, cara Nem me arrisco a dizer o nome NBA Jam Joginho legal aí de basquete A ilha da garganta cortada Gasparzinho E eu acho que é o último jogo aqui De Super Nintendo É o Soccer Shot Out Tá muito pesado esse cartucho Agora são os jogos de Mega Drive, ó Pocahontas Rolling Thunder Tartarugas Ninjas Mais um aqui de futebol World Cup 92 World Heroes Temos aqui o 1996 Atlantas Olympic Games Rei Leão Lion King Esse aqui eu não sei qual que é esse jogo, hein Dark Water Jogo muito bom, cara Esse aqui é um joguinho de Briguinha de rua Beat'em Up Jurassic Park Super Hang-On E Veritex Pronto, gente Dei uma pausa no vídeo aqui Pra poder Abrir aqui E a gente acessar os outros jogos Dick Tracy Muito bom esse jogo Esse é o Monark Eu Eu acho que eu tô lembrado desse jogo aqui, cara Se não me falha a memória É muito bom ele também Art of Fighting Ó, o Robert e o Hio Tá daqui que saiu Os personagens lá do The King of Fighters Shadow of the Beast 2 Esse aqui é o Super Monaco GP Tem alguns jogos aqui Originais de Master System Back to the Future Original Astro Warrior Original também Jordan vs Bird Bird Nunca nem vi Faz um joguinho aqui Game Box Series Sports Sabia, gente Que existia o jogo Pirata Do Master System São muito raros de ver Eu também não sabia não Tem aqui O Shadow of the Beast Também Paralelo Pitfall Paralelo Do Mega Drive Risky Woods Nunca nem vi Mais um joguinho aqui Mais um joguinho aqui É o Mazé Hunter 3D Não tem mais um de Super Nintendo Aqui, ó Park Nossa Parodios Parodios Acho que é Parodios, né? Deve ser Parodios Shadow Dancer Shadow Dancer Muito bom esse jogo Super Football 2 Tá acabando, hein? Peraí Crush Super Funhouse Legal, hein? Cartuchinha aqui Já tá aberta Mas eu fecho aqui Certinho Duff Duck Echo The Dolphin Tá acabando, gente Pica Pau As Férias Frustradas Do Pica Pau Mais um Pocahontas Temos aqui O Toxic Crusaders Algo do tipo Não sei O Thales Pin Thales Pin E eu acho que é o último aqui É o Thunder Thunder Hawks Eu acho que é isso aí Aqui tem uma cartinha Aqui Eu acho que deve ser A relação Dos jogos É isso mesmo Uma lista de jogos Bom, gente Então esse daí Foi o vídeo Peguei esses itens aqui Paralelos, tá? Eu vou estar disponibilizando Todos eles Pra negócio Então precisou aí Tem o WhatsApp E o Instagram Na descrição Beleza? Aguarda aí o contato de vocês Falou, galera! Música Música Legenda por Sônia Ruberti